Uma das coisas que eu mais tenho medo em relação ao autismo, não só pra mim, também não só pra minha filha, como pra todos os autistas em geral, é o medo da gente nunca ser compreendido de verdade. Por mais que muitas pessoas ainda estejam descobrindo o seu diagnóstico, mesmo que de forma tardia, existe uma grande parte da população que não é autista e grande parte também que não tem o menor conhecimento sobre autismo. Consequentemente, fica mais difícil pras pessoas terem empatia de algo que elas não têm a menor ideia do que seja. Ainda mais pelo fato de que hoje em dia as pessoas estão falando mais sobre autismo, sim. Mas durante muitos anos, pouco se falava. E o que se falava eram questões muito específicas. Coisas tão específicas que se as pessoas olham os autistas hoje em dia, principalmente os autistas nível 1, eles vão ficar, não, isso aqui, autista nível 1 é autismo? Não. Isso aqui é autismo. Então isso aqui não é, sabe? Então é muito difícil e a gente sabe que a gente tem um longo caminho pela frente. Muita batalha pra gente ensinar as pessoas, pra gente conscientizar as pessoas sobre autismo. E querendo ou não, quando a gente fala sobre autismo, a gente expõe as nossas dores, os nossos medos, as nossas inseguranças. A gente expõe o que a gente gostaria que as outras pessoas entendessem. Mas você entende que é um pouco difícil você se colocar no lugar de uma pessoa que você, sabe, em situações que você nunca passou, ou que talvez você nunca vai passar. É algo tão difícil quanto eu pegar um super cientista e falar pra ele, olha, eu tenho dificuldade nessa equação, sendo que essa equação pra ele é algo extremamente fácil e óbvio. E em relação a outras pessoas, a gente precisa ser compreendido pra que as pessoas criem leis, pra que as pessoas criem adaptações, seja em escola, em supermercado, em aeroporto, em empregos. Então, a gente precisa que as pessoas compreendam mais sobre o autismo na nossa sociedade porque todos nós merecemos fazer parte dessa sociedade. Todos nós merecemos sermos felizes nessa sociedade. Não adianta a gente estar ali na sociedade onde a gente precisa ficar se adaptando a cada situação. Se todo mundo entendesse, se todo mundo tivesse empatia, tudo seria mais fácil. Se eu me colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga, o que eu faria de diferente por essa pessoa? Se eu me colocar no lugar de uma pessoa que não sabe ler e escrever, o que eu posso mudar e facilitar a vida dela? E a mesma coisa pra nós autistas. O que a gente pode facilitar pra nossa vida? Mas, acima de tudo isso, acima da sociedade entender o autismo, da sociedade compreender o autismo, o meu maior medo é que as pessoas próximas não compreendam o autismo. E você entende que sem a ajuda, sem a força das pessoas próximas, fica ainda mais difícil a população, a comunidade, a sociedade se envolver e querer aprender mais e querer mudar alguma coisa? Eu quero olhar pra Summer e saber como que eu posso ajudar ela. Eu quero que meu marido olhe pra Summer e pense, eu vou solucionar esse problema dela assim, por causa disso, porque ela é assim, assim, assim. Eu quero que os meus pais, os pais do Marcel, olhem pra Summer e vejam, a gente vai facilitar a vida dela fazendo isso, isso e isso. Eu quero que os coleguinhas da sala dela vejam ela com bons olhos e sintam amor e carinho por ela. Inclusive, esses dias eu postei aqui no Shorts um vídeo onde a gente infelizmente pegou a Summer cortando a franja dela, ela cortou bem curtinha. E os amiguinhos da sala dela, todos eles colocaram tic-tac no cabelo, inclusive os meninos, colocaram tic-tac no cabelo como uma forma de Summer. Olha, a gente tá usando tic-tac, você pode usar também pra prender a sua franjinha, porque ela não estava querendo colocar tic-tac. Isso é você começar a compreender, isso é você ter empatia. Eu não sei quantos anos, até quantos anos, né, as crianças vão estar sendo empáticas com a Summer. Não sei como que vai ser daqui pra frente. Não sei como que eles vão agir na adolescência, eu não sei. Mas eu tô falando o que nós estamos vendo agora. Essa compreensão dessas crianças agora. Mas essa compreensão está acontecendo em casa? Acontece com os avós, com os tios, com os vizinhos, com as pessoas ao redor. Vocês entendem que a situação é muito mais complexa quando se envolve justamente as pessoas que estão na lida. São essas pessoas que precisam compreender. A gente precisa do carinho, da atenção e da empatia dessas pessoas que estão ao nosso redor. A nossa vida vai melhorar muito e, consequentemente, a vida dessas pessoas também vão melhorar muito. E eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Vamos usar esse vídeo pra isso? Pra que vocês deixem aqui nos comentários. comentários, situações simples, onde pessoas ao seu redor fizeram algo que você se sentiu compreendido. Ou situações onde você gostaria, tipo, eu gostaria que as pessoas fizessem isso. Se elas fizessem isso, eu me sentiria compreendido. Muitas, muitas, talvez a maioria dessas pessoas que não agem de uma forma compreensível ou que não fazem uma adaptação é porque elas simplesmente não sabem o que fazer. Então vamos usar esse espaço aqui pra gente ajudar essas pessoas. Deixa aqui nos comentários como que as pessoas podem ajudar pra demonstrar mais compreensão as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas características. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Tchau!